Olá meus amigos, aqui é o Henrique do Teoria Musical em Foco e é o seguinte aqui da série sobre dicas de leitura ou livros que eu uso e recomendo eu vim aqui para falar sobre um clássico que eu acho importante ter que eu gosto muito dele, na verdade um não, são dois Então o livro que eu quero recomendar aqui para você, quero deixar para você é um livro que eu gosto bastante, que me ajudou demais, na verdade são dois, volume 1 e volume 2 é o Princípios Básicos da Música para a Juventude da Maria Luisa de Matos Prioli Foi através desse livro que eu tive o meu primeiro contato com a teoria musical Eles são dois volumes, o primeiro volume trata mais da parte de notação musical então ele é mais focado na parte de notação musical, é de teoria musical e está focado na parte de notação musical, ou seja, leitura de partitura Na parte final dele ele aborda como apreciação musical, onde ele vai falar um pouquinho sobre orquestra pouquinho, ele dá uma pincelada, fala também sobre os hinos brasileiros, o hino nacional, o hino da independência então ele comenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre essas músicas mas no geral é focado na parte de notação musical, realmente leitura de partituras é a teoria focada na parte de notação musical já no segundo volume tem um pouquinho também de notação musical, de elementos, de leitura mesmo, de partitura mas o foco maior está na parte de estruturação musical então ele vai falar sobre classificação de intervalo, formação de acordes, tons vizinhos, transposição essas coisas mais conceituais e no finalzinho dele dá uma pincelada em história da música então fala um pouquinho de cada período e só então por que eu estou mostrando ele aqui para você, por que é um livro que eu tenho na minha prateleira porque é um livro que eu volto e meia ainda uso para consultar alguma coisa bom, primeiro eu tenho um carinho muito especial por ele, por ter sido o meu primeiro contato com a teoria musical segundo porque apesar dessa edição ser de 1995 ele é um livro ainda muito citado em bibliografias então em vários outros livros depois de 1995 ele aparece como uma fonte bibliográfica é até hoje citado por vários outros autores é também citado como fonte bibliográfica para vários concursos para professor de música em vários estados e principalmente pelo menos nos últimos editais que eu vi foi para músico das forças armadas então banda das forças armadas é comum aparecer esse livro na citação é uma das fontes bibliográficas que aparecem lá e o último motivo é porque eu gosto muito da ideia de ter várias fontes então às vezes você não entende a colocação do autor em um determinado livro aí você vai para um outro livro e ele coloca aquele mesmo assunto de uma forma diferente que talvez torne aquele assunto mais claro para você então ter fontes para comparar o mesmo assunto ajuda também a assimilar melhor o conteúdo então está aí a recomendação, se você encontrar ele por algum lugar com certeza vai valer a pena para você deixar ali como consulta, para você dar uma estudada nele, consultar quando precisar é um excelente livro também dependendo do lugar que você for, você pode até folhear e ver se o conteúdo dele faz algum sentido para você ou não, se fizer, beleza, você vai lá, compra se não fizer nenhum sentido para você, deixa para lá, parte para outra então é isso, se você curtiu, deixa aí que gostou se você tem ou conhece outros livros de teoria musical coloca aqui embaixo e a gente vai trocando essas informações se você quer ser notificado toda vez que eu posto um vídeo aqui ativa o sininho que o próprio YouTube vai se encarregar disso tem alguma dúvida, é claro, coloca aqui nos comentários quem sabe eu te respondo no próximo vídeo e fica aqui, aquele abraço e até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!